A assistência técnica que você precisa chegou, Irmãos Guimarães Eletro, venda e manutenção de celulares, informática e games, profissionais qualificados, certificação e garantia, em Tapes, na Avenida Cis Brasil 591, em frente ao Shopping Novo Center, e em Camacuã, na rua Zeca Neto, 948. Desapareceu no início da tarde desta quinta-feira, 22 de junho, um cachorro Fox Paulistinha com o nome de Toby, do portão de uma residência na rua Arnaldo Rebelo, em Tapes. Em caso de informações sobre o paradeiro do animal, entre em contato pelo fone 99812 5549 ou 99942 0486. A dona do animal oferece recompensa para quem localizar seu cachorro de estimação.